Olá pessoal aqui é o Tiago, pessoal vamos lá então continuar aqui em The Last of Us Part 2 Vamos continuar aqui com a Ellie em busca do Tommy O nosso caminho deve ser para cá, penso eu, bora lá, vamos a isto Com muito cuidado Dois Vamos ver aqui Oh, there's so many squads getting pulled in for one trespasser Because of the fucking school and the TV station, I think that was scars I think these trespassers might be working with them, don't drop your guard I'm going to hear a noise, but it's my cat To hit me They found him, should we go help? No, he's here, hold your ground Hey, fear, fear! You already made shit You already made ass You got dumb I'm coming No, no, no No, no, no No, no, no Do you want to shoot every time? That's it No, no, no Go get it boy O que é isso? Já deu treta O pessoal gosta muito de canzinhos desculpem lá mas deve de ser Aqui está ali um tipo atrás da carrinha, claramente Está tenso Está tenso este começo de vídeo, este começo de episódio Ali há alguém Brutal a maneira como Eli rasteja com a arma na mão É brutal este jogo está lindo, este jogo está simplesmente lindo Ok Caluda, caluda, caluda Há mais Possivelmente há Ainda está esta música tensa a tocar Não dá para criar um Não há nada Não há nada Não há nada O que está acontecendo com eles? Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Sério Não sobe aqui Estás a brincar Ele pode me acertar Eu não posso acertar ele Só podes estar a brincar com a minha cara É É É É O que é isso? A sério meu, bem, este tipo é difícil de matar, está difícil de matar, está. Ai já vamos ficar sem nada meu. Achei-a! Achei-a lá! Achei-a! Vá, vá, vá! Vá, vá! Brutal! É uma amiga! Brutal! 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 Isto não está nada tenso aqui, mesmo nada meu! Enfim, vamos dar aqui a flecha, que se lixo! Agora vamos ter mesmo de explorar, procurar por recursos senão estamos completamente lixados! Brutal! 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 Continuando! Vamos embora daqui! Espera lá! Havia aqui alguém que tinha uma arma melhor! Uma arma corpo a corpo melhor! Acho que era este tipo! Será que é que está aqui? Vai trocar! E? Oh! Então, parecia que tinha apanhado álcool! Mas ok! Deuza amiga! Trocaram! Não faço ideia de onde estou! Não faço ideia de onde estou! Simplesmente eu estou a andar para a frente! E? Realizagem planeроде! Não deixe eles escaparam! Eles acorde布! Eles estão secaitados! Temos elesutos ao dessa! 想 Testament! Lopes! 3ª Tomy 3ª Com certeza que é o Tomy O que você está fazendo aqui? Acho que vou deixar você fazer isso de sua própria O que? Onde está a Dina? Ela está segura Ela está apenas enferma O que tipo de enferma? Ela está bem O que? O que? O que? Não me parece muito bem Desculpe lá pessoal Minha garganta hoje está Que é? O que? 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 O que o diabo está acontecendo, gente? Vamos! 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 Arranca com isso, moleque! Ok! Eu estou! Eu estou! Vamos! Vamos! Jesse! Eu estou tentando! Boa! Ai, brutal! Este é que está lindo! Este é que está lindo! Este é que está lindo! Não! Deixe-os! Eu preciso de um golpe mais rápido! Ele vai para o trabalho! É um pouco difícil, moleque! Ellie! Pegue o piloto! Vamos! Olhe! Deixe-os! Ai, brutal! Brutal, mano! Está lindo! Vai! 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 Vamos! Oh meu Deus! Vai! Que coisa mais linda! Esta sequência da ação digna de um filme de Hollywood. Incrível. Este jogo está uma coisa do outro mundo. A sério. Estás bem? Nunca melhor. Ok, acho que estamos muito claros. Aqui, vamos. Obrigada. Este lado. Brutal. A sério. Estou sempre com palavras com este jogo. Este jogo é uma obra de arte. Mesmo a sério. Ai. Dina. Dina. Ei. Oh, meu Deus. Jesse. Ei, Dina. Oh. Ei. Estás bem? Nem por isso. Não há nada. Não há nada. Não há nada. Não há nada. Nós devemos entrar. Sim. Ok. Vamos. Vamos. Para ver. Como ele está passando Maria? Talvez para sair. Descubri. Problemas de amigos e problemas de minha. Eu não ouvi que você é dor. Oh, é... É só uma coisa de sangue. Come on, vamos sentar você, hein? Ah, não, não. Ah, você não precisa fazer isso. Ah, desculpa. Então, quando você vai embora Jackson? Um dia depois de você. Há uma chuva ruim quando eu passei em Oregon. Eu estou fazendo 18 horas de trecho durante duas semanas, tentando encontrar você. Eu acho que ele está fracassando. Incrível. Ai, é sério, este jogo está fenomenal. Uma verdadeira obra de arte. Sem mentira. Ok, mais uma lembrança da Ellie, dois anos antes. Isso é um tratamento silencio. Mano, eu quero dizer, eu esqueci o meu próprio aniversário, se ela não me lembrou de quando foi. Você deve apenas me desculpar a ela. Eu só disse... Ok, o que está acontecendo? Nada. Por que? Eu posso dizer quando você está fora. Eu tenho algumas coisas na minha mente. Você deixa eu saber se você quer falar sobre isso. Ok. Ok. Eu tenho estraguladores. Quanto? Só uma mão. Você quer dar uma olhada? Sim, quero. O que é isso? Incrível O que? Um tiro Não tem espaço para derrubar. Eu vejo. Não tem que compensar pelo derrubar. Vai precisar de acertar. Aí você vai. Parece atrasado. Bem, estamos na patrulha. Vamos clicar. Me vai apontar. A atirar. Boa. Vou apanhar-lhe o jeito já. Quero. Não tem mais. Já não há mais. Realmente. Assim já não é de piada. Ok. Ok. Não tem mais. Não tem mais. Não tem mais. Olha essa peada. Parece que eles estão indo no chão. Por que? Hummm. Ah. Um animal morto. Veja por dentro do carro. Estão luchando naquele pão. Acho que eles estão hungry. Dentro dos cam partners. Um animal aosredo. Ainda vi dois. Onde é que estás a ver dois? Eu não vejo mais nenhum. Agora já dependiu do esquema amigo. Já percebi como é que isso funciona. Falta mais um. Segundo ele falta um. Ah já ouvi. Ok. Bora lá. Ok. Ok. Calma. Ok. 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 Estes estão mais nivelados. Ok. Eu gosto de que o fogo se sente. O que o fogo se sente. O que o fogo se sente. Espera. Primeiro. O que você acha? Beu. Um pouco mais. Ah. Ok. 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 Não sei se consegui errar. Ok. 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 Pessoal. Eu vou ficar por aqui. Ok. No próximo episódio continuamos a partir desta parte. Desta. Lembrança. Da Ellie. E vamos ver o que é que vai acontecer mais aqui em The Last of Us Part 2. Este episódio foi espetacular. Adorei. Este jogo. Como eu já disse. Várias vezes. É uma obra de arte. Ok. Este jogo está muito bem feito. Muito, muito bem feito. Vê-se que a Naughty Dog pensou em todos os pequenos pormenores para meter neste jogo. Todos os pormenores que de alguma maneira iriam deliciar os fãs de videojogos. E pá. Este jogo sinceramente é uma obra de arte. Enfim. Espero que tenham gostado do episódio. Se gostaram deixou o vosso likezinho. Que ajudem bem o seu canal. E se poderem também partilhar com amigos e família. Agradeço imenso a nós por aqui. Inscrevam-se. Tenham acesso a vários conteúdos. Muitas séries e muitos gameplays. Ativem também o sininho com o duplo clique. Para receberem notificações. Cada vez que gostar um vídeo novo aqui no canal. Amanhã. Passem por cá que algum vídeo vai sair. Sinceramente ainda não sei o que vai sair. Ou MLB. Ou Go Soft Sushima. Ou The Last of Us Part 2. Este foi The Last of Us Part 2. Obrigado pessoal. E até a próxima.